Deus enviou o amor Em forma de vida Trazendo nova cor e muita alegria É o dia do nosso chá revelação Cheio de amor e muita emoção Um sonho que tava guardado no coração Hoje Deus traz essa realização Mamãe e papai não aguentam a emoção E a família tá ansiosa então Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Menino ou menina Tu vens pra mudar nossas vidas Deus enviou o amor Em forma de vida Trazendo nova cor e muita alegria Hoje é o dia do nosso chá revelação Cheio de amor e muita emoção Um sonho que tava guardado no coração Hoje Deus traz essa realização Mamãe e papai não aguentam a emoção E a família tá ansiosa então Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Aqui uma princesa vem aí Rafa Anjos eternizando momentos com músicas e textos